O usuário não identificado, meu dedo já desgastou muito, deixa eu ver. Porque, aí a senhora pode mandar. Declara aberta a primeira reunião especial da Comissão Especial de Indicação nº 63, barra 2018, que indica as senhoras Lina Kátia Mesquita de Oliveira, Maria Conceição Caldeira de Oliveira, Aline Rodrigues Alves e Rita de Cássia de Freitas Coelho, e dos senhores Edson de Paula Lima e Sérgio Luiz Nascimento, para comporem o Conselho Estadual de Educação da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito a deputada e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado André Quintão para o cargo de presidente da comissão e a candidatura da deputada Celise Laviola para o cargo de vice-presidente da comissão. A presidência informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo, cada um por sua vez. A presidência vai submeter a votação da candidatura do deputado André Quintão para o cargo de presidente pelo processo nominal. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Como vota o deputado Duarte Bixi? Voto sim, senhora presidente. A presidência também... Vota sim. Deputado André Quintão para o presidente da comissão. A presidência vai submeter a votação da candidatura da deputada Celise Laviola para o cargo de vice-presidente pelo processo nominal. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Como vota o deputado Duarte Bixi? Voto sim, senhora presidente. Essa presidência também... Essa presidência também vota sim. A presidência proclama eleito para presidente o deputado André Quintão e para vice-presidência a deputada Celise Laviola. Declaro empoçado como presidente o deputado André Quintão a quem passa a direção dos trabalhos. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos e declaro empoçada como vice-presidente a deputada Celise Laviola. Desiguindo como relatora da matéria a deputada Celise Laviola. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das senhoras e senhores parlamentares e termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Não vai reabrir de novo, não, né? Não. Era só a minha praia. É, agora vai marcar. A próxima. É. Ok. Obrigada. 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 Obrigada.